Música Fala galerinha, como vão? Que lhes pide, hoje eu estou de volta no arco ascendente Pessoal, estou aqui Pessoal, passeando com a minha agente Azulzinha, bonitinha Toda aromada É lindona, viu? Depois que amanheceu o dia que eu vi Quanto ela era linda E pessoal, no meio dos meus passeios Eu achei essa casa aqui Abandonada, como sempre, só rastecada Aqui no arco a gente encontra Meu Deus amado, o arco é perito em demolição Olha só Os mapas modos Nos construíram tão melhor, viu? A gente acha mais coisa intacta O arco podia colocar umas construções mais legais E essa casinha aqui Abandonada, que é tipo uma cidade Uma mini cidade, fica aqui Perto dessa montanha aqui, perto do jogo também Ó E pessoal, isso aqui que vocês estão vendo É uma coisinha que eu posso ajustar A câmera Se eu quero mais perto do animal Quando eu estou montado Eu só quero mais afastado, sabe? Isso aqui eu achei muito bom, viu? Eu achei muito bom Achei muito bom mesmo Ó pessoal, onde eu estou Tem umas arredentais por aqui Eu recomendo que você tome cuidado Quando vier pra cá Porque eu vou usar o rapto Também perambulando Os carnotauri Então tome cuidado por aqui, tá? Por favor Tem essa escada aqui Vamos ver Tem uma caverna por aqui Minha gente Mistérios do arco Vamos ver Se for uma caverna mesmo de verdade Eu não posso não Por sinal Tem umas cavernas Que eu lembro que eu fui Não me lembro se eu gravei Eu também lembro que eu gravei Se eu não tiver gravado Eu vou fazer o comparativo Nessa caverna também E pessoal Meu arco mesmo da Steam O outro O Survive Evolved Né? Eu tenho que Acionar o suporte Gente Que o bicho não quer Arrumar de jeito nenhum Não consigo entrar no meu jogo Não consigo abrir o jogo Tá de uma situação que meu Deus Eu já desinstalei Já tirei mod Põe em mod E nada Então eu tenho que acionar o suporte Pessoal Então é por isso Que estamos sem vídeo E arco Tá complicado Vou acionar o suporte agora Que ainda temos muitos vídeos Pra fazer por lá Não é porque chegou ascendente Que vamos abandonar o outro O outro arco O outro arco também é bom Ó pessoal Essa casinha aqui É bem escondidinha Eu vi no meio dos matos Essas casas aqui Ó Meu Deus amado Eu quase que não vi isso aqui Eu tô explorando Eu quero ver se eu acho O unicórnio Pessoal O unicórnio Eu não achei lá na Redwood Eu acho que talvez Ele não spawne lá Porque No The Eyes Do Survive Evolved Né? Do outro arco Ele aparece lá na Redwood Se eu me engano Eu mostrei pra vocês Eu achando ele lá E aqui Eu não achei ele lá O que eu achei lá Foi outra coisa Uma Ryognata Gente Sabe? A Dengue Grande A Chikugunha Grande Enorme De grandezca aqui Então Eu achei lá Na Redwood Gente O bicho grande A Priola ali A minha mãe tomou um susto Tão grande Que ela teve até um pesadelo Com uma Ryognata Ai meu Deus Ela sonhou que tinha uma Ryognata Assombrando aqui em casa Ela pegava no buraquinho A gente foi tanto complexo Da minha mãe Ela sonhou com a Ryognata Tem gente correndo Foi demais Quando ela me contou Caí na risada Minha gente Ai meu Deus do amado Deixa eu ver Eu quero ver se eu acho Tem umas caixinhas por aqui Nessas construções Tem umas caixinhas E é muito bom Pra poder evoluir o animal E como eu já falei Você evolui o seu animal E você também Ai meu Deus do amado Chegou aqui o sapitão Não foi só falar Ai meu Deus do amado Dessas coisas Dessas coisas No lugar de dizer coisas Eu disse coisas Ixi meu Deus do amado A gente já cuidou Aqui do sapitão Que ainda é bem Deixa eu ver Olha Esse aqui tava bom Meu Deus do amado Achei que um Lachadinho novo Como eu ia dizendo As caixas servem Pra você evoluir Não só O seu animal Mas você também Quando você está montado Os dois ganham Agora se for só você ali Aí o seu bicho Não ganha não Nada Aqui no The As A gente não tem dragões Mas já ouvi falar Do Scotchert Então vamos nos preparar Scotchert Pessoal Sumou na minha Manticora Ai gente Aqui é uma escondição Bem legal Até que dá pra restaurar Se você quiser Dá pra restaurar Isso aqui Eu já fiz Umas restaurações Bom Se você estiver gostando Do vídeo Deixe aí o seu joinha Tá bom Porque olha só O perigo que eu tô Passando por aqui Essa área aqui É perigosíssima Então deixei o seu joinha Se for novo Seja bem-vindo Já se inscreve aí Ative o sininho Qual que vai receber Todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui tem vídeo novo Segunda e sexta-feira Shorts Três shorts variados De domingo a domingo Venha conferir tudo Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Compartilhe também Com seus amigos Olha só o grito do bicho Legal né Eles chamam os companheiros Pra vir atacar vocês Isso aqui é muito legal Ficou bem realista Isso Gostei Me senti no Jurassic Park Agora E se quiser dar uma ajudinha Mais pro canal Na descrição Vai tá O link de doações Tá Você pode doar um dinheirinho Um dinheirão Pode mandar uma mensagem Também E Na descrição Também tá o Instagram Então me segue lá Falou pessoal Fui Tchau